Nesse vídeo, vamos testar alguns produtos no nosso Snowfone MJJC, inclusive até detergente, minuando. Galera, o primeiro teste que eu vou fazer aqui, não vai ser no detergente, eu vou deixar para o final. Vou aproveitar aqui o restinho de... Deixa eu passar esse carro. Vamos começar o teste aqui com o V-Flock. No vídeo anterior a esse, foi um vídeo que eu tirei algumas dúvidas sobre o Snowfone. E agora eu vou testar alguns produtos aqui no Snowfone. E sobrou um restinho aqui de V-Flock. Se você quiser adquirir o V-Flock, eu vou deixar os links na descrição. Vamos testar esse restinho aqui, para a gente fazer um comparativo. Eu vou fazer aqui com o V-Flock, depois eu vou fazer com o Sintra, da Vonix também, e depois eu vou usar o detergente minuando. Olha que legal, gente. Esse teste você nunca viu na internet. Esse vídeo compartilha com todo mundo aí, que está muito legal esse vídeo aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá, gente. Vou testar aqui, depois eu testo lá, depois eu testo aqui. Não, como vocês já viram o teste do V-Flock, eu vou deixar ele um pouco mais distante. Depois eu vou fazendo o Sintra, e depois o detergente minuando. E se tiver algum produto que vocês quiserem ver, algum outro detergente, IP, eu testo aqui para vocês. Só vocês comentarem aí embaixo aí, que a gente vai atrás. E se vocês quiserem que eu seja patrocinado por alguma marca aí, manda mensagem para esses caras aí. Paulo, Davonix, esses outros aí, que tem aquele melão que diz que espuma bastante. Não vou gastar dinheiro, senão eu vou ficar gastando muito aí, e vai ficar muita coisa aí para mim. Beleza? Vamos lá, então, gente. Vou testar aqui, ó. Quase caí no negócio. Ó, vou fazer essa porta, depois essa porta. Opa. Vou fechar aqui. Fechamos aqui. Olha esse V-Flock. Olha a espuma que faz. Agora eu vou colocar isso aqui no potinho, porque eu vou usar ainda. Gente, vou testar até o Impact aqui, ó. Achei um pouquinho de Impact aqui. Que eu tinha usado para lavar meu banco. Tá aqui, ó. Eu fiz essa lavagem de banco, tá no Instagram. Se você quiser me seguir lá, segue lá. Você vai ver eu lavando esse banco. Eu não mostrei por detalhes ali, mas eu usei o Impact lá. E agora eu vou usar aqui também. Vamos testar com quatro produtos de uma vez. Não era esperado para esse vídeo, mas já que eu achei, vamos testar também. Vou lavar aqui o potinho. É valioso esse shampoo, gente. Não pode desperdiçar. Então vou guardar ele. Vou testar com Impact ou com Sintra? Vamos com Sintra aqui, ó. Vamos com Sintra. Vou colocar o Sintra aqui, ó. Esse Sintra aqui ele está bem forte. Está vendo que ele está bem verde? Está bem forte. Está tipo um para cem. É isso? Não. Um para cem é muito. Um para dez. Vamos lá. Válvula fechada. Vamos testar aqui o Sintra. Vou testar aqui, ó. para vocês. Mano. Esse é o Sintra, cara. Olha a espuma que ele fez, velho. Sintra puro. Olha a espuma que ele fez. Mano. Olha a espuma. Isso é Sintra, velho. Demais. Curti demais. Ó. Ele não fica tão lubrificado como o V-Flock. Até dá para esfregar, assim. Mas o que você pode fazer? Se você tiver um V-Flock, pega o V-Flock, coloca um pouquinho no Sintra ali. Dá para você se virar ali. Coloca alguma coisa para ele ficar. Algum shampoo automotivo para você conseguir esfregar. Vamos tirar aqui essa espuma. Olha isso, gente. Gostei. Gostei demais dessa espuma aqui. Vamos tirar todo o resíduo do Sintra que tiver aqui. Para vocês não falarem que misturei aqui Sintra com impacto, essas coisas. Sempre tem uns que duvidam aqui dos vídeos da gente. Tem outros que eu admiro demais. Comenta em todos os vídeos. Manda mensagem para o meu Instagram. Esses aí sim, vocês são fera, velho. Eu gosto demais de vocês. Vocês não têm noção. Tenho prazer de responder vocês no Instagram. Olha só, gente. Eu vou colocar o Impact aqui. Então, no Sintra, se você for esfregar com o Sintra, tenta colocar algum shampoozinho. Só para ele... Nem que você tenha só um tequinho ali. Acabou o shampoo, mas tem um pouquinho. Coloca só para garantir que ele vai ficar lubrificado ali. E você esfregar o seu veículo. Tá bom? Vou colocar aqui o Impact. Esse Impact aqui, eu não lembro. Eu acho que ele está forte também. Eu acho que está 1 para 20, alguma coisa assim. Eu lembro... É, 1 para 20. Olha lá, tem um restinho aqui que eu usei. Esse é o Impact, gente. Olha lá. Vamos testar o Impact para a gente ver. Vamos fechar a válvula aqui. Vamos ver o Impact. Vou dar aquela aproximada aqui na imagem para vocês verem. Olha, espumou bem. Espumou legal. Não espumou tanto, igual o Sintra. Talvez, porque o Sintra esteja mais forte. Talvez, pelo Sintra estar mais forte, ele espumou mais. Mas, não é de se desperdiçar também. Gostei, gente. Olha isso aqui. Olha. Olha. Espuma bem, gente. V-Flock, por enquanto, é o que fez a espuma mais top aqui. Aquela espuma, a névoa, aquele chantilly. O Impact espumou bem também. Gostei bastante. Vamos voltar ele aqui na nossa garrafinha, porque eu vou usar ele ainda. Vou usar mais. Esses produtos aqui não é de se desperdiçar. Lembrando que os links estão todos aí na descrição. Deixa eu limpar aqui. E aí, já me molhei todo aqui. Fazer o quê? Quer mexer com água, né? E agora vamos ao teste mais esperado. Eu não faço ideia. E agora vamos ao teste mais esperado aqui desse vídeo, que eu sei que vocês estavam curiosos para saber. Detergente Minuano. Será que vai espumar isso aqui, gente? Meu Deus, ó. Tava aqui, gente. Eu coloquei tudo isso aqui, ó. Daqui a aqui. Minha mãe vai me pegar depois. Não contem pra ela. Espero que ela não veja esse vídeo. Olha lá. Usei tudo isso aqui, gente. Será que vai espumar essa parada aqui, velho? Meu Deus. Olha lá. Até colocar mais aqui. Esse aqui até eu tô ansioso pra ver isso aqui. Coitado mesmo. O novo fone aí tá falando. Tá pensando o quê? Tá pensando que eu sou uma panela? Mexer bem aqui. E esse aqui eu quero ver, velho. Esse aqui. Vamos lá, gente. Fechei a válvula. Esse aqui eu não faço ideia se vai espumar ou não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, ficou muito líquido. Muito. Ó. Muito líquido. Ficou bem mais lubrificado do que o Sintra e o Impact. O carro numa panela de pressão. Mas, ó lá. Ficou bom, gente. Oxi. Caraca. Eu vou fazer espuma de novo. Eu vou trazer a câmera mais perto aqui. Almir, vai manchar seu carro, cara. Tira logo isso aí. Assim não mancha. Nem tá sol. Tá um tempo nublado, nubladaço. Choveu muito. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por ter enviado essa chuva. Estávamos precisando. Nosso Rio Preto de Cabo estava seco. Hoje já tá voltando a sua majestade. E olha só, gente. Vou fazer espuma aqui, ó. Deixa eu ver como tá na câmera. Aí, ó. Dá pra vocês verem aqui, certo? Cara, isso aqui é detergente minuando, velho. Mas o ruim é que fica essa espuma aqui, ó. Olha lá. Ela fica com espuma muito líquida, tá vendo? Ela desliza tudo, né? Mas... Espumou mais do que o shampoo automotivo que eu usei no vídeo anterior lá que eu estava falando sobre a Snowfone. Espumou mais do que o shampoo automotivo que a gente compra aí no mercado. Gente! Cara! Caralho! Não recomendo, lógico, você usar detergente. Eu nunca tive essa experiência de manchar algum carro. Nunca vou usar também com clientes meus ou no meu carro. Não vou usar mais. Eu só usei mesmo pra efetuar esse teste pra vocês. E é isso, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma sugestão, alguma crítica, deixa aí embaixo nos comentários. Se você assistiu esse vídeo até aqui e não gostou do vídeo, achou uma merda e quer comentar aí embaixo, comenta alguma coisa de ficante, alguma coisa que vai trazer aqui algum conteúdo pra mim pensar. Não vim comentar aí besteira embaixo nos comentários. Pelo amor de Deus, cara. Cada comentário que eu vejo aí, que eu falo por que ele perdeu tempo e vim comentar aqui embaixo. Comenta alguma coisa, um feedback bom aí que eu vou tentar melhorar e trazer pra vocês. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Me contem suas experiências aí com detergente. E não esquece de se inscrever no canal. Compartilha com todo mundo esses vários testes que eu fiz aqui com alguns produtos com impact, o Sintra, o V-Flock e também com o detergente Minuano. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, manda mensagem pra mim no Instagram. E é isso. Fui! Tchau, tchau, tchau.